Na entrada da agência na rua General Câmara, no centro de Santos, nenhum sinal de arrombamento. Segundo a polícia, um criminoso entrou na agência por volta das 11 horas da manhã, usando farda da polícia militar. Em seguida, três indivíduos armados chegaram e fizeram duas funcionárias reféns. Depois disso, os infratores se dirigiram ao cofre da unidade e só saíram de lá por volta das 6 da tarde. Hoje, dinheiro e joias penhoradas foram roubados. Durante toda a manhã, funcionários do banco orientaram os clientes sobre a suspensão do atendimento hoje. Vou procurar outra agência, ele falou que qualquer agência... Transtorno. Transtorno, é, lógico. Eu moro lá no Embaré. Eu tenho que ir à rodoviária agora, comprar passagem. Eu ia pegar dinheiro, comprar, vou passar cartão, tudo. É aquelas coisas, né? As investigações do caso, feitas pela Polícia Federal, estão sob sigilo.